A morte prematura e repentina do ator Felipe Duarte, que aconteceu na sexta-feira, dia 17 de abril, além de afetar o universo da representação, atingiu uma das cadeias de fast-food ao operar em Portugal. O ator que deu vida a Luiz Bernardo Valença, em Equador, era também a voz portuguesa dos filmes promocionais da McDonald's. Numa mensagem de despedida publicada nas redes sociais, a marca norte-americana destacou o facto de ter perdido a sua voz. Felipe Duarte colaborava há 16 anos com a McDonald's, tendo dado voz a mais de 100 spots publicitários para televisão e outros tantos na rádio. Sempre acompanhou com interesse e carinho o nosso crescimento e ainda colaborou, sem pedir nada em troca, com a Fundação Infantil Ronald McDonald. Foi um ser humano e um profissional incrível. Obrigada, Pipo, por teres feito parte da nossa história. E escreveu ainda a McDonald's no seu Facebook. Felipe morreu na sexta-feira, dia 17 de abril, aos 46 anos, vítima de um infarte do miocárdio. O ator foi encontrado pela mulher e pela filha, sem vida, durante a madrugada, em casa, no Conselho de Cascais. Núria e a filha, Antônia, de 9 anos, encontraram Felipe sem vida, no chão da cozinha da sua casa, por volta das 7h30 da manhã. O ator estava em Portugal há poucas semanas, após ter terminado as gravações de Amor de Mãe, a novela brasileira exibida na SIC, onde faz par romântico com Adriana Esteves. De acordo com o site Cascais, 24, foi a mulher do ator quem alertou os bombeiros que fizeram manobras de reanimação. O óbito foi confirmado no local. De recordar que um dos trabalhos mais recentes foi o filme Variações, em que interpretou o papel de um dos fundadores do Trumps, Fernando Ataíde. Participou ainda em novelas da TVI, tais como Equador e Belmonte. O amigo Lourenço Ortigão partilhou um emotivo texto, onde confessou que viveu um dos dias mais tristes da sua vida, ao receber a notícia. Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida, não tenho palavras para descrever o que sinto neste momento. Mal abro os olhos que me ardem de tanto chorar. Só quero dormir, abrir os olhos e que me digam que isso é só um pesadelo. Já Rodrigo Guedes de Carvalho terminou o Jornal da Noite de sexta-feira, de uma forma diferente, prestando uma homenagem a Felipe. A morte de Felipe Duarte não tem nada a ver com a pandemia e, no entanto, tem porque veio absolutamente inesperada no momento em que o nosso desespero coletivo já vê uma luz ao fundo do túnel. Quando voltamos a fazer planos, pensamos num recomeço e é uma trágica ironia que o Felipe tenha caído num dia assim, com sol, entre conversas sobre esperança. Começou por afirmar o jornalista. Ganhou o carinho de milhões de portugueses. O Felipe é muito justamente. A mim, hoje, morreu-me um amigo e a tanta gente morreu hoje um enorme amigo. E o que ele era? Como era com os outros? Não há palavras que o descrevam ou caibam aqui. Complementou. Tinha 46 anos e, por isso, há muita raiva misturada com a dor. A partida do Felipe não tem nada a ver com o vírus, mas tem, como nos pediu Maria de Souza, no poema que aqui li esta semana. Aproveitai o dia, cada dia, sempre. Concluiu. Recorde-se que Rodrigo Guedes de Carvalho era amigo de Felipe Duarte. O jornalista partilhou ainda, na sua página pessoal de Instagram, a imagem do ator projetada numa televisão no estúdio de Passo de Arcos. Alegre-se que se envolveu a TV do ator projetada numa televisão no estúdio de Passo de Arcos. Alegre-se que se envolveu a TV do ator projetada numa televisão na televisão, apelado com a TV do ator projetada numa televisão no estúdio de Passo de Arcos. Obrigado.